Oi pessoal, tudo joia? Aqui o professor D. Ribeiro, funcionário público ativo há 25 anos. Obrigado pela sua visita. Concurso público aberto no BNDES. Vencimentos mais agregados chegando a R$ 25.300. Trago para vocês, além da análise resumida do edital, benefícios, auxílios, vantagens dos funcionários, lotação com possibilidade de acontecer no Rio de Janeiro, Brasília, Recife e São Paulo, informação da participação nos lucros, será que algum órgão paga melhor que o BNDES? A bolada é grande! Tem também a tabela de evolução na carreira e ainda as convocações do cadastro reservas do último certame. Bora lá então? Solicito, por gentileza. Se inscreva no canal! Vamos lá! Detalhes do edital! Concurso público edital 01 de 2024 do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Empresa pública federal com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Salve, salve, Rio de Janeiro! Forte abraço a você amigo, a você amiga do canal! Vamos lá então analisar mais este edital de concurso público. Vem comigo! Vem comigo! Forte! Organizadora do certame, a Fundação Sesgran Rio. Agora cargos, vagas, requisitos, vencimentos e jornada. Vamos lá! Para o alto e avante! Cola no pai! Vou mandar o elevador aí para baixo para você subir também. Então vem! Sigam meus bons! Iniciando com o quadro de cargos e vagas, 150 vagas iniciais totais, mais a formação do cadastro de reservas para os cargos de analista nível superior. Aí vem você e vai me dizer, ah, professor, mas são especialidades. Acompanhe comigo então. Tem cargos da área da administração, análise de sistemas, né? Arquitetura, arquivologia, ciências contábeis. Esse aqui é o cargo. Ciência de dados. Cargo 20 vagas iniciais totais. Requisito de acesso. Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de curso de graduação de nível superior reconhecido pelo MEC. Só isso! Nível superior em qualquer área basta. Já revirei o plano de cargos, carreiras e salários e para esse cargo aqui, nível superior basta! E ainda para os cargos de comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia. Vamos lá então para a composição da remuneração e dos agregados? Vem comigo! O salário inicial, 20 mil, isso mesmo, 20.900 reais. Tem ainda o auxílio refeição, 1.942 reais. Tem ainda a sexta alimentação, 835 reais. Subtotal, 23.678 para todos esses cargos aqui de nível superior. Se você quiser considerar ainda, tem a poupança do fundo de garantia, a sua poupança mensal, sim. O regime de trabalho aqui é CLT. A poupança do fundo de garantia, mais 1.672 reais, o que totalizaria 25.350 reais. Ótima oportunidade no BNDES. Atenção agora, olha só, as provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Lotação. Ah, professor, é tudo no Rio de Janeiro. Inicialmente, sim, lotação no Rio de Janeiro. Mas vamos ver o que diz aqui o item 1.3 do edital. A seleção pública destina-se a selecionar candidatos para oferta de vagas e formação de cadastro reservas por escolaridade específica para aprovimento das vagas ofertadas inicialmente e das que vierem a existir, ou seja, a previsão legal aqui do cadastro de reservas no município do Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e no interesse da administração, o candidato poderá ser lotado em unidade localizada em qualquer outra cidade onde o BNDES atue ou venha atuar. E para isso, seu professor aqui já correu atrás das informações, das lotações dos funcionários do BNDES. Dá uma olhada aqui no quadro que eu já consegui para você. Esse quadro aqui é até 31 de julho de 2023, tá bom? Para você ter uma base. Essa era a distribuição dos empregados por local de trabalho. No Rio de Janeiro estão concentrados, sim, 90% dos funcionários. Em Brasília, 3% dos empregados públicos. Em Recife, 2%. Em São Paulo, 2% dos empregados públicos lotados. Tem ainda, cedidos a outros órgãos ou afastados, 3% do funcionalismo do BNDES. Vamos lá, então, para os benefícios adicionais e vantagens. Bora lá! Joga! Joga aí! Poupança do Fundo de Garantia de R$ 1.672,00. Tem ainda, vamos lá, reembolso educação, R$ 1.581,00, por dependente com idade até 17 anos e 11 meses. Tem ainda, vale transporte, tem seguro acidentes pessoais de empregados em viagem a serviço e treinamento, tem seguro de vida, tem assistência à saúde, R$ 2.163,00. É o custo médio por beneficiário. Sim, tem assistência à saúde. Participação dos lucros? Fui, fui a fundo da pesquisa buscar para você. A PLR tem a referência aqui para você, para você ter uma noção de valores. Em 2021, a média paga aos empregados foi de pasmem, para tudo, R$ 108.100,00. Alguém paga melhor que isso? O menor valor no período foi de R$ 13.800,00 e o maior valor de R$ 257.300,00. Plano de Previdência Complementar tem também evolução salarial vertical anual. Vamos lá então agora para as convocações do Cadastro Reservas, a tabela de evolução na carreira, lembrando a você que tem as apostilas para esse certame, apostilas específicas, confeccionadas de acordo rigorosamente com o edital do concurso. Fique à vontade, deixei um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Fique à vontade, se você achar interessante, para diversos cargos, dá uma olhada, lá tem muito material de estudos que pode te auxiliar, questões gabaritadas, na Banca Sesgran Rio, sim, muito material que pode te auxiliar. Fique à vontade, se você achar interessante, link na descrição do vídeo. Evolução na carreira, de acordo com o novo plano de cargos e salários. Vamos lá? Inicialmente você vai entrar lá ganhando R$ 20.900,00 de salário, fora os benefícios, né? Galgando os degraus da carreira, pode-se chegar então a R$ 34.286,00 de salário, fora os benefícios. Que oportunidade rara, não é verdade? Bora então para as convocações do Cadastro Reservas do último certame. Os convocados para admissão, a última atualização até maio de 2015, porque esse edital é de 2012, onde ocorreu o último concurso. Foram contratados, olha só, na área da administração, para o cargo de administrador, 32, 32 chamados, 32 aprovados, chamados para contratação. Tem também pessoa com deficiência na área de administração, foram chamadas duas. Análise de sistemas, desenvolvimento, 19. Tem ainda suporte à arquitetura, confira comigo no quadro, por gentileza vos peço. Biblioteconomia, comunicação social, foi chamada até a quinta aprovada. Tem muitos cargos aqui. Contabilidade, 21 aprovados, chamados para contratação. Na área do direito, foram chamados 57 aprovados. Muitas convocações. Economia, foram chamados 20, 20 aprovados. Engenharia, 46 aprovados, chamados para contratação. Acompanhe comigo no quadro, por gentileza. Demais informações do concurso, a validade, o regime de trabalho, validade de dois anos, prorrogáveis por igual período. É, pode ser válido o concurso por até quatro anos. Lembrando que essa validade é para convocação, para chamamento dos aprovados, tanto do número que está no edital, como do cadastro reservas, o órgão ir chamando. Regime de trabalho, consolidação das leis do trabalho, CLT, funcionário público do mesmo jeito. Qual é a vantagem da CLT? A poupança do fundo de garantia, que no regime estatutário, não tem, não é verdade? Inscrições para o certame, seguem até 19 de agosto de 2024, no endereço eletrônico da organizadora do certame. Taxa de inscrição, R$ 110,00. Provas, as provas objetivas e discursivas, mais uma vez friso a você, serão realizadas em todas as 26 capitais, dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Bora fazer? Ah, professor, não sei se é para mim. Por que não? Por que não? Todos nós nascemos nus e temos 24 horas por dia. Por que não é para você? Vamos lá. Muita força, desempenho, muita disciplina. Vamos lá. O que é do homem, o bicho não come, não é verdade? Data da prova, 13 de outubro de 2024. Para te ajudar, para te auxiliar na preparação para a prova, frisando bem a você, apostilas para o concurso. Deixei um link na descrição do vídeo. Clicando lá, você será direcionado para a página da apostila. As apostilas que lá aparecerão, estão de acordo com o edital nosso, do BNDES aqui. Tem apostilas de questões, tem apostilas específicas, olha só, comuns as especialidades. Tem para o cargo de administrador, diversas apostilas. Uma delas vai se encaixar no seu perfil de estudos. Fique à vontade. Se você achar interessante, deixei um link na descrição do vídeo. Desejo a você bons estudos, boa prova. Te desejo o bem. De verdade, tá bom? Tudo de bom a você. E nos vemos no próximo vídeo.